Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que estamos começando aqui Pra você no nosso canalzinho do YouTube aqui, quem fala é o Baraka Galera, é o seguinte, mais um vídeozinho de NFT, tô trazendo hoje pra vocês aqui o Crypto Fast Food Pra você que tem o sonho de ser um dono de uma hamburgueria aí, um McDonald's da vida Tá aí a sua chancha, viu? E ganha dinheiro também de verdade, igualzinho se fosse dono do McDonald's mesmo É o seguinte, guys, tô aqui no sitezinho, o sitezinho é esse, Crypto Fast Food Mais um jogo que eu tô trazendo pra vocês, lembrando que nem uma dica de investimento Eu tô mostrando jogos que eu estou entrando, tá guys? Com o meu próprio dinheiro Então se você quiser gastar o seu dinheirinho, você pensa bem aí o que você vai fazer Porque dinheiro não é brincadeira não, né guys? Seguinte, galera, tamo aqui no joguinho, tá? Você vai ter o seu Fast Food, vai contratar os seus empregados e o pau vai quebrar Esse joguinho também é bom por quê? Porque tem beta, mano Você está ligado que eu gosto de joguinho que tem beta, que você já vê que o jogo está pronto ali Que o bagulho é mais quente, entendeu? Vamos dar uma olhadinha aqui no site primeiro, aqui é o Home, tá? Tem um videozinho aqui, se vocês quiserem assistir, vou deixar os links na descrição Tanto do Discord, quanto do site, quanto de todas as informações, tá? E da White Paper também, pra quem não sabe, White Paper é o manual do jogo Começa nessa tela, aqui tem o Orting, seria o time deles Aqui tem o Tokenomics, aqui tem o White Paper, é só clicar, tá? Em cima, Home Plate World, NFT, Roadmap, tá? A gente vai dar uma passada por cima disso aqui tudo, tá, galera? Esse botão Testnet é pra você jogar beta, tá, guys? Clicou no Testnet, você vai cair pra essa tela onde quer o jogo Eu não dei play ainda e agorinha a gente vai começar a jogar Vamos dar uma olhada aqui primeiro no site Aqui tem o Play to Earn, né? O Crypto Fast Food Vai colocar você aí, vai ser o dono de uma empresa de comida Onde você vai ganhar a C-Food, que é a moeda do jogo, tá, galera? Você compra ela tanto pra poder mentar e contratar seus funcionários Quanto pra você sacar também, beleza? Aqui tá mostrando mais ou menos o layout de como contratar A gente já vai mostrar isso dentro do jogo lá, que vai ser mais interessante, tá? Aqui embaixo tem as informações aí do Roadmap e outras informações pra que vocês querem Pra você que gosta de ler o site todo, é só ir descendo e lendo, tá? Tem um FAQ também respondendo perguntas aí, mas, vamos dizer assim Maiores dúvidas, né, que a galera teve, tá? Tô subindo aqui, guys Vamos aqui pra segunda parte, que seria o jogo em si Quando você entra aqui na telinha, galera, na beta Você já pode vir aqui e pegar 900 C-Food já de grátis, né? Lógico, não vai valer dinheiro de verdade, porque é um teste Então, vamos... Vamos clicar aqui e vamos ver o que que dá Tá? Então, galera, pronto Agora você vem, né? Vamos depositar aqui os 900 logo de uma vez Que é tudo que a gente pegou Vamos depositar logo tudo do joguinho, que é pra gente poder gastar Vou ostentar aqui na beta Vou ostentar aqui na beta, né, mano? Pra ficar blindão Você clica aqui em depósito, manda o dinheiro pro jogo O dinheiro já caiu, tá lá, 900, a gente tem aqui os 900 Ali C-Food, né? Que seria aí o dinheiro, o dinheirinho do jogo Vamos dar um play aqui Vai dar aquela autenticadinha Beleza, estamos no game, tá? Eu vou colocar essa tela aqui maior Acho que assim vai ficar melhor pra que vocês possam ver aí Aqui são meus empregados Aqui é onde você vai ver os seus empregados Eu não tenho nenhum, óbvio, né? Não contratei nenhum ainda Então você vai vir aqui, ó Hire New Employers, tá? Preço, 400 C-Food Você tem 10% de chance de pegar um raro 1% de chance de pegar um lendário 0.2% de chance de pegar um exótico, tá? Então o exótico aqui é acima do lendário, tá? Você não pode vender os seus funcionários Até depois de 15 dias Ou seja, você compra ele hoje Só pode colocar no marketing daqui 15 dias, tá? E aqui somente Usuários que tenham menos de 20 empregados Podem abrir a box Ou seja, você tem um número máximo aí de funcionários Vamos dizer assim Abrimos o primeiro Pegamos um Incomum Ele já apareceu aqui, ó Olha como é que o jogo é bonitinho, guys Parece o The Sims, né? Lembro muito, né? Ali já tá andando ali Beleza Vamos Ah, tem que esperar aqui, ó Tem que esperar Um minuto Então vamos Enquanto tá esperando um minuto Vamos dar uma olhada Ele apareceu aqui, ó Ele apareceu aqui Eu seleciono ele, galera E aqui tem as informações, tá? A experiência que ele tem A energia Lembrando que essa energia, guys Ela recupera a cada 24 horas Um dia Né? De graça, tá? Isso aqui recupera de graça Se você quiser acelerar Você pode pagar E aí você já recupera rapidão E bota o cara pra trabalhar 24 horas por dia, tá? Aqui a personalidade dele, né? Aqui os conhecimentos culinários Criatividade Destreza E aqui a depreciação Quando esse Quando esse número 1500 aqui, galera Chega a zero É como se ele Tivesse Não vou falar morrido, né? Vamos falar que o cara aposentou O cara aposentou, mano Ele aposentou Você pode pegar dois funcionários aí Fazer uma fusão E fazer Além dele melhorar a realidade Ele voltar a trabalhar, tá? Vamos colocar ele pra trabalhar aqui Pra gente ver E aí eu já vou explicando pra você Como é que funciona Deu work Ele foi lá pra dentro Vai fazer o maclanche feliz lá da galera, né? Que tal os menus aqui e tudo mais Como que funciona, guys? Os lanches Eles têm a qualidade, né? Tem a qualidade ruim E a qualidade top Quanto melhor a qualidade Mais dinheiro você vai ganhar Mais seafood você vai ganhar, né? Então se o cara for um cozinheiro bom Se ele for um cozinheiro do bom E fizer um sandubão Do top Ó Ele fez um qualidade 3 Olha ali, ó Ele fez um qualidade 3 Ganhou 12 de XP, tá? E eu ganhei 5 seafood Que seria 5 moedinhas do jogo Vamos mandar ele fazer mais, né, mano? Cara, porra Contratei ele pra trabalhar Ele vai ter que ralar, irmão Aqui o bagulho é louco Deixa ele ralar ali Vamos acabar com as 4 Ele pode trabalhar Ele gasta 10 de energia Pra cada vez que ele trabalha Então se ele tem 40 Ele trabalha 4 vezes Obviamente, né, guys? Matemática aí Né? Salvando a vida da galera Ó, ele trabalhou ali Vamos ver o que que deu Então, galera, aqui, ó Agora foi um qualidade 2 Então ele ganhou 3 Se fude Já ganhou menos dinheiro Ou seja, essa batatinha frita dele Deve ter ficado queimado, né? Ou alguma coisa ficou ruim Vamos mandar o cara fazer de novo Lá vai ele fazer de novo Mais um lanche E depois vai faltar o último Vamos ver o que que ele faz agora Lembrando, galera Que esse lanche Ele é aleatório Não tem como você controlar O que que o cara vai fazer não, tá? Ele vai ali E vai fazer alguma coisa ali E aí é na sorte Pode vir muito ruim E pode vir muito bom Primeiro veio 3 Segundo veio 2 E agora Ó, 4 É Qualidade de 4 Aqui ele mandou um Tá ligado? Um quarteirãozão Um sanduba pica, né? Então vamos ver Vamos mais um Agora é o último Ó, acabou a energia dele Vocês podem ver aqui no canto Tá zerado Zero de 40 Ele não consegue trabalhar mais, tá? Eu não sei se ele vai ficar aqui Ou se o boneco vai sair pra dormir Eu não sei como é que funciona Vamos descobrir aqui agora Aqui no vídeo, né? Ele tá ali mexendo Vou lhe ver a batatinha frita Ó, pegou o sandubão da massa Vamos ver o que vai sair aqui Pode dar 3 5 Tá bom Aqui em rewards, galera Você vai ver o que ele fez, ó Tá vendo? Aqui tem a data A data, né? Aqui tem a taxa de 50% Se você esperar 5 dias Você pega esse dinheiro Sem pagar a taxa, tá? Fica zero de taxa, beleza? Então tem que esperar 5 dias Ele fez aqui Vamos ver o total 13, 20 Ele fez 20 CFood aqui, ó 20 CFood Total rewards 4 Eu posso clicar aqui, ó E dar claim Só que aí eu pagaria Eu pagaria 50% de taxa, né? Coisa que ninguém faz Mais, óbvio Porque você não quer perder Metade do seu dinheiro, né? Então o ideal é esperar Os 5 dias, tá? Já que acabou com esse boneco aqui Vamos voltar Ele fica parado lá, ó Eu acho que ele não vai trabalhar Mas ele é Vamos contratar mais um Pra gente ver o que vem E aí a gente dá aquela Ó, vem um comum Aí já não vem um trem bom, né? O cara ali é melhor Que a moça aqui, tá? Ela tem 40 de energia também Mas os atributos dela São bem menos A personalidade É... Porque conhecimento de culinária Critividade, destreza É bem menor do que o do carinha lá Então vamos botar ela pra trabalhar E vamos ver o que vai vir Lá vai A margarida A margarida foi lá Deixa ela fazer a comedia ali Pra gente comparar Lembrando que ela é comum E ele é incomum, né? Eu acho que foi isso Eu vou... Agora aí a gente confere Se eu voltar aqui Será que ela continua trabalhando? Vamos ver Ah, continua Eu posso mexer aqui então Enquanto ela trabalha Ela fez o lanche Vamos ver Olha, empurrou o cara, mano Que grosseria, velho Qualidade 2 Ó Você viu que ela deu empurrão No maluco ali, velho? A bicha da pistola, né, mano? Deixa eu ver aqui É isso mesmo, guys Ele é incomum, ó Ele é melhor Olha o status dele 22,86 22,40 Ele é bem melhor do que ela, tá? Mas vamos lá É um comum Ele é incomum E ele é comum Vamos fazer mais um lanche O primeiro lanche dela Não foi bom, não Vamos ver se ela consegue Melhorar Minha filha Você tá trabalhando no restaurante Você tem que saber cozinhar, né, minha filha? Ficar fazendo esses lanchinhos, velho Esse bauruzinho, velho Mistro Colocou só o tomate E uma fatia de presunto Quero ver o sandubão, filha 4 hambúrguer, velho Desse tamanho assim, ó A lapa de sanduíche, velho Opa Olha Qualidade 4 Fala da margarida aí, velho Olha aí, 7C Food, ó Até agora tá Até agora tá ali Tá ali, tá no jogo Eu acho que ela Eu acho que ela vai ficar muito atrás dele, não, viu? A gente não deu sorte Se a gente tivesse pegado um bicho melhor Quem sabe, né? Mas como a gente pegou um comunzinho E um incomum Se tivesse pegado um lendário aí da vida Aí ela tá cozinhando, ó E o cara tá ali viajando a manezinha Porra, ele vai dormir em pé ali, mano Que isso? Ó, lá vai ela É, qualidade doida Aí já ficou pra trás Tá ficando pra trás, né, margarida? Vamos, minha filha Ó, último lanche Vamos ver Lá vai ela Margarida Eu não sei se tem como colocar os dois pra trabalhar ao mesmo tempo O que é isso aqui? Ixi Ah, isso aqui é tipo um Ah, nossa, galera Isso aqui é muito louco É tipo Eu tô vendo pelo sistema de monitoramento de câmeras, entendeu? Caraca Nossa, muito doido, hein? Olha aqui A margarida Olha, quatro de novo? Nem ferrando Ela ficou melhor do que ele, velho Não, ela fez vinte também Ué, ah Porque ela fez dois de três, né? Dois de sete Ele fez dois de cinco Um de três, um de sete No final das contas dá igual Mas isso aqui é muito interessante, galera Você pode ver os bonequinhos por dentro aqui, ó Do bagulho, por fora Ó, fica passando a televisãozinha aqui Muito bem feito, tá, galera? A beta tá bem feitinha mesmo Bonitinho Bonitinho de ver Agora é o seguinte Vamos dar uma Vamos dar uma Deixa eu ver Deixa eu apertar o S aqui Eu acho que sai isso Saiu, tá? Guys, essa é a beta do jogo Já mostrei o site Agora vamos dar uma olhadinha aqui na white list rapidinho Eu vou deixar os links na descrição Pra você que quer conhecer o jogo Quer dar uma olhada pra ver como que tá Como que funciona, tá? Na white list tem tudo Não, no white list não White paper, tá? Falando errado White paper tem tudo Aqui primeiro how to play, né? Pra conectar a sua carteira e tudo mais Depois você vai depositar o seafood Normal de qualquer jogo É todo jogo é assim, tá, guys? Entra no jogo Contrata os empregados Escolhe o empregado para jogar Coloca ele pra trabalhar Espera ele completar as tarefas E pega a recompensa Padrão, tá, guys? Isso aqui é padrão Aí aqui tem os funcionários, né, mano? Tem vários tipos aí de Vou até aumentar aqui pra vocês verem Tem vários tipos de funcionários Lembrando que se você tirar um lendário Um exótico aí Você fez a boa, né? Aqui, galera Tá falando que é 400 pra contratar Como eu já mostrei É por isso que eu... Tá vendo? Tanto que é bom você pegar um jogo Que já tem beta, mano? É bom demais Você já entra ali E já vê como é que vai funcionar Exatamente Você fala O cara vai funcionar assim O negócio vai ser assim Pá É a beleza Tá? Aqui tá falando de contratar E tudo mais É... Deixa eu ver aqui pra baixo Aqui é aquela telinha Que a gente já mostrou Aqui, galera É combining Isso aqui é pra você juntar Os bonecos Que estão aposentados Igual a gente falou lá Eu já expliquei pra vocês Só que essa Feature Essa atualização Vamos dizer assim Não saiu ainda, tá? Aqui tem o marketplace também Que ainda não está funcionando Beleza? Isso é normal, tá, galera? A maioria dos NFTs Demoram um pouco Pra sair todas as funcionalidades Aqui tem o manage mod Que seria o quê? Você ficar olhando ali Na câmera de segurança Colocando os caras pra trabalhar Isso é o normal Vai ter o modo PVP, galera Como é que funciona o modo PVP? O modo PVP vai ser tipo Uma batalha Tipo o Masterchef, tá ligado? Você vai botar um funcionário seu O cara vai botar um funcionário dele O funcionário que fizer a comida melhor Ganha Aí você pode apostar de 5 Até 20 C-Food, tá? Então vai ser meio que o Masterchef ali Contra outros players Isso é muito interessante Eu achei massa demais essa ideia Inclusive eu acho que vai ser muito divertido Jogar isso aí Aqui fala Né? Que pra cada Ordem ou batalha Completada Você vai ganhar XP E tudo mais E C-Food Como eu já expliquei também Na beta Aqui temos Falando sobre a recarga, tá galera? Tem a manual Que é aquela recarga Que eu falei pra vocês Que você pode fazer ali O cara já volta a trabalhar instantaneamente Só que ela custa 50 C-Food Eu não sei se compensaria, tá? Aí é tudo matemáticos, né mano? Tem que fazer aquela conta ali E tal Se você não quiser pagar Espera 24 horas E o seu NFT vai ser carregado aí, né? Vai ter um auto-recharge Tá vendo? Que vai ser de grátis Beleza? Então é isso Aqui é pra você coletar as recompensas Eu mostrei essa tela pra vocês lá no beta também Você seleciona e dá aqui claim, né? E aqui fala, galera Aqui tá com 0% Tá vendo que tá com 0%? Porque aqui o cara esperou 5 dias pra poder sacar Aqui embaixo vai explicar Um dia, 50 Dois dias, 40 Três dias, 30 Quatro dias, 20 Cinco dias, 10 E cinco dias ou mais 0% Então é bom você esperar aí Pra poder Tá sacando aí o C-Food, né mano? Aqui é aquela telinha que mostra Quando você faz a comida, né mano? A qualidade que ela tem E também a experiência ganha, beleza? Aqui tá falando sobre O PVP, tá vendo? E aqui como ganhar, né? Você pode fazer tarefas Vender os NFTs Ou vender os itens, tá? E gastando Você pode dar upgrade Recarregar Comprar itens consumíveis Comprar outro NFT Então tem todo o esquema lá Esse aqui é o C-Food, tá galera? Aqui seria aí a moeda do jogo Lembrando, guys Quando vocês forem comprar a moeda do jogo Pega sempre na whitelist Ou no site oficial Mano, tem muita moeda falsa aí E você não compra não Que é latada, viu galera? É latada mesmo Tá? Aqui tá a auditoria do contrato, né? Tudo mais Aqui são os empregados Employers, né? Aqui é a raridade deles Exótico, lendário Raro, incomum e comum Tá? Aqui, galera Os status Energia, personalidade Esse aqui é conhecimento De culinária Criatividade e destreza Seria o Dexterity Esse aqui é um bicho raro Eles colocaram o exemplo aqui De um empregado raro Beleza? Aqui vai ter todos os status dele aqui Pra você olhar E aqui fala um pouco Sobre a depreciação Tá, galera? Que seria quando o cara Vai aposentar Vamos dizer assim Eles fazem 1.500 comidas, né mano? Então, tipo assim Ele vai servir 1.500 lanches Vamos falar assim Que vai ficar mais fácil Pra vocês entenderem Vai fazer 1.500 hambúrguer Combão Hambúrguer, cacoquinha E batata frita Cada um vai gastando um, né? Igual a gente pode ver aqui Deixa eu dar uma olhada Nos que eu tenho aqui Ela fez 4 lanches Então ela tá com 1.496 Então é um lanche Um ponto Que vai embora aí, beleza? Tá? Vamos voltar aqui pra white paper Então a gente já mostrou Esse aqui pra vocês Aqui tem um token Porque esse aqui Todo jogo tem Normal Vai mostrar a distribuição Aí do token, né mano? Da cripto, né? Beleza? Roadmap, galera É onde vai mostrar O que que vai sair E quando vai sair, tá? A gente tá aqui Nesse Q1 2022 aqui, ó Nós estamos aqui, ó Nessa linha aqui, ó O próximo é essa Que seria o marketplace PVP mod Novo PVE mod Ou seja Vai ter mais um modo PVE Eu não sei ainda Do que que se trata, né? Aqui tá mostrando Que vai lançar também Os itens pra você equipar Eu também não sei Pode ser uma luva Que ajuda o cara A cozinhar melhor Pode ser uma bandeja Pra o cara carregar o lanche Qualquer coisa lá Que vai deixar o seu boneco Mais forte, tá? Isso aqui é o time, né galera? Que fez o jogo Pra você que quer dar uma olhada aí Vou deixar aí embaixo O link aí Pra você clicar E as últimas informações Sobre a cripto, né galera? Então, galerinha O jogo é o top Já tem beta, mano O jogo que tem beta É bom demais É bom demais Que você entra Testa, já vê como vai ser o jogo Ah, gostei Não gostei E tal Então já tá ali Pra você poder Fazer aí do jeito que você quiser Esse aqui é a telinha do jogo Como eu mostrei pra vocês Galera, é o seguinte Não esquece de deixar o seu like aí Se inscreve no canal Se você não tá inscrito Guys, a gente vai lançar Uma novidade pra vocês Essa semana ainda Sobre o Discord A gente tá montando uma coisa Muito legal pra galera aí E eu vou estar divulgando Pra você lá no Instagram Então se você não segue No Instagram Segue lá, mano Baraco Oficial Tamo junto Muito obrigado pela presença E até mais E até mais